Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Para mais detalhes de cada uma dessas notícias e conferir outras delas em primeira mão, não se esqueça de acessar o site WrestlingPT, link na descrição. Está sendo relatado que a stable do SmackDown Forgotten Sons pode estar sendo estacionada pela WWE a partir de agora. E isso tudo por conta de uma recente polêmica que o Superstar membro Jackson acabou se envolvendo recentemente. O mesmo havia postado uma mensagem de apoio a Donald Trump, após o presidente dos Estados Unidos ter dito que iria colocar suas tropas para conter os atos de vandalismo. E por conta disso, na sequência o Superstar foi simplesmente massacrado por seus colegas de WWE. Inclusive seus dois parceiros de stable, Wesley Blake e Steve, comentaram que a opinião dele não reflete a opinião do grupo. Por conta de toda essa polêmica, a WWE pode não querer mais utilizar o grupo por um tempo, para evitar novos tumultos. E como vocês puderam ver nesse último domingo, Randy Orton fez um grande combate contra Eddie e mandou o mesmo para cada. Não satisfeito, no Raw da noite seguinte, Randy Orton também atacou o melhor amigo de Eddie, Christian, para mandar o mesmo também para casa. E após o show do Raw, numa entrevista, o gigante Big Show que havia retornado, afirmou que se Randy Orton tentar o mesmo com ele, ele não terá medo. Para aqueles que estavam em dúvidas qual poderia ser o próximo adversário de Randy Orton, ao que parece o gigante Big Show será a resposta. E como vocês sabem, já faz um tempo que os shows da WWE estão sendo realizados no Performance Center em Orlando. E com o passar do tempo, a WWE começou a utilizar alguns superstars do NXT de baixo clero para fazer parte da crowd. Mas foi relatado agora que no último show do Raw, a WWE também deu a liberação para que alguns fãs pudessem fazer participação da crowd. Esse público entrou gratuitamente e eram parentes próximos de alguns lutadores ou até mesmo alguns amigos. Mas com a recente notícia a seguir, a WWE pode estar repensando essa utilização de superstars do NXT aparecendo por lá. Isso porque foi confirmado pela WWE de maneira oficial que um dos seus atletas acabou se infectando com o Koka da Vitos. Esse superstar era um lutador em desenvolvimento do NXT, que estava presente naquela crowd. Por conta disso, desde essa última terça-feira, a WWE anunciou a suspensão de suas gravações do show semanais. Mas essas suspensões aconteceram apenas para que a mesma limpe o local, mas as gravações deverão ser retomadas em breve. E a WWE pretende seguir em frente. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!